Dois executivos do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo estarão em Farroupilha nesta quinta-feira para a primeira reunião presencial de trabalho com a direção do Hospital Beneficente São Carlos. O encontro acontecerá a partir das 14 horas. O Hospital de Farroupilha foi contemplado pelo programa ProadSus que prevê diversas consultorias. Estas consultorias serão ministradas pela equipe do Hospital Sírio-Libanês. A superintendente-geral do Hospital Beneficente São Carlos, Janete Tuigo, declara que as consultorias serão de grande valia e contemplarão diversas áreas do Hospital São Carlos. Na verdade, eles vão prestar uma consultoria fazendo aqui um diagnóstico dos nossos serviços, as nossas operações, de nosso fluxo de caixa, enfim, de tudo que é possível melhorar no Hospital São Carlos. Então, é uma consultoria que vai visar a arrecadação de novas receitas, novos serviços que poderão ser desenvolvidos aqui após o diagnóstico realizado pela equipe técnica do Sírio-Libanês. Essa parceria, esse projeto, vem num momento muito especial? Sim, sempre é especial para o São Carlos, no momento em que nós estamos, assim, eu não digo assim, em ascensão financeira, mas estamos conseguindo resgatar os processos, procurando manter um equilíbrio e vislumbrando já um equilíbrio financeiro técnico. Então, é muito especial essa vinda deles, vai ajudar, vai implementar, vai impulsionar o que nós já estamos fazendo, como começando o planejamento estratégico e outros serviços, outros projetos que nós temos aqui no hospital. Tem data para iniciar esta consultoria ou ainda não está a linha vada entre o São Carlos e o Sírio-Libanês? Ainda não está a linha vada, porque nós estamos na fase de mandar, enviar documentos, informações que eles estão solicitando, solicitando para que já venha esse diagnóstico mais elaborado, a fim de colocar em execução. Claro que, além de toda essa consultoria na área do planejamento, da organização, muito se poderá extrair pelo case, pelo conhecimento que a equipe do Sírio-Libanês também tem. Claro, imagina a experiência deles, e para nós vai ser grandioso, porque nós vamos poder extrair, como tu falaste mesmo, Leandro, muitos cases, e cases de sucesso, inclusive, porque eles não atendem ao SUS, porém, eles têm toda outra parte de atendimento que vai poder fazer e implementar esse atendimento SUS e todos os outros demais serviços do hospital. Por serem grandes, por serem um hospital de excelência, e que é o que todos nós buscamos, ser excelência no atendimento. Esse projeto vem para a Farroupilha graças ao envolvimento também da SICS, da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços e Agronegócios de Farroupilha. Sim, e também através da SICS, que está sempre nos ajudando, nos auxiliando, desde o início desse plano de reaver, enfim, o hospital, para que ele tenha a sua viabilidade. A SICS está sempre muito envolvida conosco, e sim, foi graças à SICS, por intermédio de um deputado, que nós conseguimos essa parceria do PROAD SUS. E, através disso, é que nós aderimos ao programa do PROAD SUS, que é o que se chama essa consultoria do sírio-libanês aqui no São Carlos.